O sábado de Aleluia é o dia em que Travassou realiza a famosa queima dos Judas. A tradição secular perdida no tempo junta os lugares de Travassou de cima e de baixo em dois palcos construídos pelos jovens solteiros durante a quaresma, num espetáculo de representação sarcástica, cómica e satírica, mas de rivalidade saudável entre as duas comissões. No hadro da igreja de Travassou, a última das ladainhas que vinham sendo realizadas desde o Carnaval, dá início ao desenrolar do espetáculo de crítica sagaz aos acontecimentos da aldeia em particular e do mundo em geral. No final de cada peça, o Judas Traidor é enforcado em praça pública como sinal de redenção dos seus pecados. Quem não vem para navegar, que aprenda a jogar. É verdade, é só é pena os mais graúdos não seguirem o exemplo. É todos os anos. Vamos subir, vamos subir. Mas vai ser esta, vai ser esta. E a minha rota foi desviada, porquê? Estava lá agarrada. E desde que eu descolei, ainda não se calou. Tu, omitiste o teu passado de renúncia e traição à nossa pátria. Judas! Agora é que siga a tradição. Minha cruzada! Aquilo aqui! Foi-se meu, foi-se meu. Existe por esta terra alguém mais bem servida do que eu? Qual não é o seu espanto quando ouve a resposta? Existe sim, sua badalhoca. Olha, explodiu! Quando a mágica põe no chão, quando a mistura põe no chão, quando a mistura põe no chão... Senhor diamante? Opa, é assim, diamante, diamante não saiu. Mas também saiu um cristal. Cristal? É verdade, olha uma grande cristal! Está aqui dizendo a história e que vocês são sete. Onde é que está o resto dos vossos colegas? Oh, pai, isso é uma situação muito complicada. Olha que já não os vimos desde outubro. Acreditas? Disseram que iam à junta de freguesia tratar de uns assuntos, mas até hoje nunca mais os vimos. Vamos para dentro, cujo jardim está pronto e eu conto a verdadeira história. Queres uma trinca? Adeus, meu povo. Eu vou cumprir minha sina. Não treirei de novo. Minha vida, aqui termina! O espetáculo piromusical é a forma simbólica de queimar o Judas. A noite termina com um célebre. Testamento dos Judas, onde é deixada uma herança aos jovens solteiros de Travassou, através de quadros de escarne e maldizer, na ridicularização dos vícios e dos costumes populares. Najar descarcer a maior, mas ainda já vi que gerar falar. Para fazer valer esse suor, é de nos livros para o curso acabar. Amiga Sara, olá, escritora do meu coração, o que este traidor te dará é o nosso melhor anão. Esta é uma das tradições mais antigas e marcantes do nosso concelho, cuja continuidade promete ser defendida com muito empenho pela população. A tradição da queima de Judas aqui na freguesia de Travassou já é uma tradição secular e tem sido cumprida ao longo de todos os anos, por parte das duas comissões de Judas, lugar de baixo e lugar de cima. Nos últimos tempos tem vindo sempre a acompanhar a evolução. Antes era feito em carroças, em que as pessoas traziam as brincadeiras aqui para o lado, para as carroças, e também queimavam o Judas. Consiste ao início da Quaresma, em que iniciamos a nossa tradição, com as nossas ladainhas, que são rezas cantadas em latim, e são feitas todas as noites até ao dia de hoje. Depois, hoje, sábado, aleluia, em que temos aqui as nossas pequenas obras de teatro, pequenas ou grandes, obras de teatro, em que consiste numa pequena sátira, em que coletamos todos os acontecimentos que acontecem aqui na freguesia ao longo do ano, e aproveitamos aqui um bocadinho para a nossa picardia saudável. Sim, nós temos uma forma um bocado diferente de queimar o Judas das outras tradições do nosso país. Nós queimamos o Judas desta nossa forma, também queimamos o Judas, mas esta parte dos teatros que nós brincamos com a sátira e com a crítica, que aproveitamos todos os pequenos pormenores ao longo do ano, de falhas, de erros na nossa freguesia. Antigamente, a picardia, por parte dos antigos, era bastante maior do que é hoje em dia, hoje é uma picardia saudável, e da nossa parte, mútua, de ambas as comissões, trabalhamos sempre em prol que a queima do Judas seja feita todos os anos, e arrumar-nos sempre pelo mesmo lado.